No próximo capítulo de No Rancho Fundo, após seu tico Leonel ouvir a suposta confissão de Deodora, uma grande briga vai acontecer dentro da igreja, deixando todos impressionados com o que vai acontecer. Além disso, Blandina vai continuar armando contra os Leonel, e dessa vez, ela vai apostar todas as suas fichas em Zebeltino, com um plano que chocará bastante o irmão de Quinota. Tudo deve acontecer a partir da aparição do padre, onde acabará dando um flagra dos grandes em seu tico Leonel, que estava ouvindo a confissão de Deodora, onde a Megera acabou afirmando estar apaixonada pelo marido de Zefa Leonel. O padre comenta, Eu posso saber que palhaçada é essa? Você ouviu a confissão da Deodora. Seu tico responde, Não, eu só estava descansando aqui. O senhor está enganado. Nesse instante, Deodora vai aproveitar a deixa e vai dizer, Meu Deus do céu! Então quer dizer que você ouviu tudo? Que vergonha! Se afastando do local logo em seguida. Deodora então se aproxima de Marcelo. Onde o rapaz fala, Você é muito boa nisso, né? Nem parece que tudo foi parte do nosso plano. Deodora responde, Somos uma boa dupla Marcelo Gouveia. Agora vamos ver o que vai dar. Seu tico Leonel vai ter ainda mais problemas pra voltar para casa com a Zefa. De volta ao padre, ele vai dizer, Em todos esses anos de trabalho na igreja, nunca vi uma blasfêmia tão grande. Onde o senhor está com a cabeça? Seu tico responde, Eu já falei que não ouvi nada, só estava aqui deitado. Que culpa eu tive? A Deodora já chegou falando pelos cotovelos. Não pude evitar. O padre, ainda com raiva, vai dizer, O senhor não sabe o pecado que acabou de cometer. O senhor não deveria ter ouvido a confissão de uma fiel. Temo pela sua alma. O senhor vai ter que rezar muito. Seu tico fica preocupado e responde, Meu Deus do céu, o senhor acha que vou para o inferno? O padre responde, Isso não sou eu quem decido. Mas o senhor errou feio seu tico Leonel. É assim que você quer voltar pra sua esposa? Tomando atitudes como essa. Deixando o pai de que nota bastante chateado. Acreditando que talvez ele não mereça o amor de Zefa de volta. Enquanto isso, Blandina vai continuar atormentando a vida dos Leonel. Já que a golpista está buscando formas para finalmente sair da pindaíba. Tudo deve acontecer a partir de uma conversa entre Zefa Leonel e Juquinha. Onde ela comenta. Me diz uma coisa. Você realmente estava perdido? Sei que você estava gazeando aula. Mas quero que me conte a verdade. A Blandina te ajudou mesmo? Juquinha vai continuar com o discurso feito por Blandina. Onde o garoto estava perdido e foi ajudado pela golpista. Nesse instante, Zefa diz. Quero te pedir desculpas, meu filho. A minha cabeça anda tão bagunçada nos últimos dias. Que não estou tendo tempo nem de dar atenção pra você. Fazendo com que Juquinha se sinta mal com o momento. Já que ele mentiu pra sua mãe para não sair mal na história. Logo depois, Blandina vai estar ao lado de Zebeltino. Onde ela comenta. Olha só quem resolveu aparecer, se não é o Zebeltino. Ele responde. Eu saí porque você me colocou pra fora do quarto, né? Me tirou dos meus próprios aposentos. Blandina se assusta e responde. Não tem nada a ver com isso. Você me ajudou. Só isso. Além disso, você sabe que não podíamos ter ficado no mesmo quarto, né? Sou uma mulher de respeito. As pessoas iriam falar sobre nós. Inclusive, fiquei muito feliz com a sua atitude. Dá pra ver que você é um homem de verdade. Em um mundo onde só tem cabra safado. Zé Beltino logo se orgulha e fala. Você acha mesmo? Nossa! Ninguém nunca tinha me falado uma coisa dessas. Blandina segue em seu personagem e diz. Sim, pode acreditar no que estou te dizendo. Você é diferente, Zé Beltino. Tanto, que você me deixa até confusa sobre meus sentimentos. O rapaz toma outro susto e diz. Espera aí. O que a senhorita tá querendo dizer? Blandina, com toda sua lábia, vai afirmar. Não sei. Eu tô confusa, sabe? Mas tô sentindo que tô gostando de você, Zé Beltino. Tipo muito mesmo. Deixando o irmão de que nota impressionado. Ele responde. Pois saiba que também gosto por demais de você. Desde que chegou nas nossas vidas, as coisas ficaram melhores. Blandina se aproxima e fala. Você acha que a gente deve ficar juntos? Eu nunca tive um relacionamento sério antes. Mas sinto que com você pode dar certo. Não sei se você sente a mesma coisa. Zé Beltino vai meter os pés pelas mãos e vai falar. Eu tenho certeza disso. Eu gosto demais de você, Blandina. Você quer ser a minha noiva? Dando um grande susto na golpista. Já que Zé Beltino vai queimar a largada. Porém, como o plano de Blandina é ficar próxima à família Leonel. Ela acabará aceitando a ideia. Se tornando noiva de Zé Beltino. Um pouco mais tarde, os dois vão chegar até Zé Falionel. Onde ela comenta. Onde você tava rapaz? Você tá sumido. Ele responde. Desculpa. É que eu tava conhecendo a cidade, sabe? Zé Falionel. Zé Falionel se aproxima de Blandina e diz. E pra variar. Você tá cercando os meus filhos, né? Blandina responde. Nossa. Assim a senhora me ofende. Zé Falionel comenta. Me desculpa. É que tô meio estressada. O que foi que aconteceu? Vocês tão com uma cara lambida. Tão querendo me falar alguma coisa? Blandina responde. Na verdade sim. Temos uma notícia muito especial pra te dar. Mas eu acho melhor o Zé Beltino fazer isso. Nesse instante, o irmão de Quinota vai tentar falar com a sua mãe. Porém, vai ficar tão nervoso, que nada vai sair. Zé Falionel. Zé Falionel perde a paciência e diz. O que está acontecendo? Diga logo Zé Beltino. Ele então revela. É que eu vim aqui pra apresentar a Blandina como a minha noiva. A garota completa dizendo. Isso mesmo. Eu e o Zé Beltino estamos juntos. Deixando o Zé Falionel completamente atordoada com o momento. Não conseguindo acreditar no que está ouvindo. Nesse instante, ela comenta. Mas de jeito qualidade, não vou aceitar essa união. Deixando os dois assustados com as palavras da mãe de Quinota. Ficando claro que fortes emoções estão por vir. Já em um futuro não tão distante na novela. Dona Castorina e Dracena finalmente vão dar as caras. Onde as duas farão questão de cobrar Blandina por seus erros. Porém, a golpista vai tentar fazer o possível pra se sair bem. Inventando uma mentira absurda sobre a sua mãe. Durante a conversa entre Blandina e Castorina. Quinota vai acabar chegando. Dando um susto dos grandes na golpista. A mocinha comenta. Tá tudo bem com vocês? Parecia que vocês estavam discutindo. Blandina toma a frente e diz. Não. Tá tudo bem. É só coisa de trabalho mesmo. Quinota. Essa aqui é a dona Castorina. Ela é a minha empregada. Deixando a mulher completamente chocada com as palavras da golpista. Nesse instante, Castorina vai entender na hora que é mais uma das armações de sua filha. Fingindo que é verdade o que Blandina disse. Quinota comenta. É um prazer te conhecer dona Castorina. Você deve se dar muito bem com a Blandina né? Ela é tão legal com todo mundo. Deixando a mulher incomodada. Já que ela está com muita raiva de sua filha. Não demora muito e Quinota vai sair. Fazendo com que Blandina fique em maus lençóis. Castorina comenta. Eu posso saber o que foi isso? Sua empregada? Era só o que me faltava mesmo. Você não toma jeito né? Tá dando algum golpe pra cima dessa garota? Blandina responde. Me desculpa por ter feito isso. É que eu sou amiga da Quinota. A família dela ficou rica há pouco tempo. Turma ali na Paraíba. Eles encontraram uma jazida. Deixando Castorina impressionada. Ela então diz. Olha, você sabe muito bem o que eu penso sobre esse tipo de coisa. Você tem que vencer na vida com o seu próprio trabalho. E não dando golpes nas pessoas. Pelo amor de Deus. Quando você vai entender isso? Blandina comenta. Eu prometo que vai ser a última vez que faço esse tipo de coisa. A senhora ainda vai ter muito orgulho de mim. Só aguenta mais um pouco. Nesse instante, Dracena vai chegar. Onde ela não vai pensar duas vezes a não ser ir pra cima de Blandina. Prometendo acabar com a vida da golpista. Ela comenta. Você não tem vergonha? Você acabou com as nossas vidas. Você fez a sua mãe ser despejada de casa. Quando era pra estar ao lado dela trabalhando. E não foi só isso. Eu também fiquei do seu lado. Tentei dar o meu apoio. E o que foi que você fez? Você roubou todo o meu dinheiro. Ainda fez questão de fugir com todas as minhas economias. Meu Deus do céu. Eu só tenho vontade de acabar com a sua vida. Indo pra cima de Blandina e prometendo um grande castigo pra ela. Nesse instante, Dona Castorina vai separar as duas. Fazendo questão de chamar a atenção dela. E o que já era ruim pra Blandina, vai piorar ainda mais. Já que Marcelo Gouveia vai chegar no local. Onde vai ouvir toda a discussão. Ele comenta. O que tá acontecendo aqui, Blandina? Então quer dizer que essa é a tua mãe? E essa é a famosa Dracena? Que coisa mais intrigante. Você não vale nada mesmo, né? Dracena fala. Quem é esse sujeito? Ela diz. É só mais um estorvo na minha vida. Me dê em um minuto. Indo conversar a sós com Marcelo. Ela comenta. Você não vai falar nada do que ouviu aqui hoje. Senão eu juro que acabo com a sua vida. O cafajeste responde. Tenha calma. Não precisa ter tanta raiva assim. Eu só fiquei feliz de conhecer mais pessoas da sua família. Pelo visto, nem elas gostam de você, né? Porque sabem quem você é de verdade. Blandina se aproxima de Marcelo e fala. Eu não quero ouvir as suas brincadeiras. Escuta o que tô te falando. Se você falar alguma coisa, principalmente pra família da qunota, eu vou atrás de você até no inferno. Está me ouvindo. Marcelo responde. Eu não tenho medo de você, Blandina. Você já passou a perna em mim antes. Então não tenho mais consideração alguma. Eu vou fazer o que quiser. E você não vai me impedir. Ficando um clima bastante pesado entre os dois. Deixando claro que Blandina terá grandes problemas com Marcelo a partir de agora. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de seu like e inscreva-se no canal para não perder as novid